Fala, sobrinhos! Tio Alex na área! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou ensinar uma coisa muito importante que vocês que tem o Playstation 4 e vão fazer a compra do Playstation 5, que é a transferências dos saves. É... eu tive problema. Eu simplesmente... eu só baixei meus jogos, né? Que eu já tinha no Playstation 4, eu baixei no meu Playstation 5 e quando eu fui começar a jogar eles, cadê os saves? Eu não sabia! Você tem que fazer o upload dos seus saves para o Playstation 5. Eu vou ensinar a vocês aqui hoje como é que você faz isso da forma mais fácil que eu achei. Eu achei essa a forma mais simples e rápida de você fazer o armazenamento dos saves no Playstation 5. Beleza? Você que ainda não é inscrito, pô, já se inscreve aí no canal, deixa aquele like esmagador! Ajuda a Tio Alex aqui no Youtube, aperta o sininho, compartilha com os amigos e bora para o vídeo! Fala, sobrinhos! Tio Alex na área! Tudo bem com vocês? Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês qual foi o jeito mais simples e mais rápido que na minha opinião foi transferir os dados do seu Playstation 4 para o Playstation 5 via Wi-Fi. É o jeito mais fácil, você não precisa mexer com cabo, você não precisa ficar atravessando fio. É o jeito mais simples. Se você tiver uma conexão boa, é a melhor que tem, cara. Vamos lá! Vou mostrar para vocês aqui aonde que vocês têm que entrar. Vamos voltar lá no início. Estamos aqui no início. Aí você vem aqui, ó. Configurações. Entra aqui no sistema. Aí você vem aqui, ó. Software do sistema. Aí tem aqui transferência de dados. Transferência de dados. Aí nele que ele vai te instruir. Transfira dados do seu Playstation 4 para o seu Playstation 5. Você pode transferir somente os seus dados. Você não pode transferir os dados de outros usuários. Transferir os dados não os removerá do seu Playstation 4. Beleza? Os dados armazenados no armazenamento estendido não serão transferidos. Isso você tem que fazer manualmente, tá legal? Então vamos lá. Continuar. Transferir. Certifique-se de que eles estão conectados com a mesma rede e que os dois estão ligados, viu? Os dois têm que estar ligados para acontecer isso. Ele está procurando meu Playstation 4. E ele já achou. Aí ele vai te instruir aqui, ó. Playstation 4 encontrado. Dentro do limite de tempo, pressione o botão de alimentação do Playstation 4 por um segundo até o console emitir um bip. Você vai no botãozinho de power. Deu bip. Foi. Agora é só aguardar um pouquinho. Preparando para transferência. E, pessoal. Eu tomei um susto. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que começar os jogos tudo de novo. Perdi meus troféus, meus seios. Perdi tudo. Aí eu fui dar uma pesquisada e descobri isso. E vou trazer aqui para vocês, para vocês não passarem o mesmo susto que o tio Alex passou, né? Afinal de contas, você fala, meu Deus. Vamos lá. As informações de troféus não estão sincronizadas com a Playstation Network. Depois que a transferência for concluída, é recomendável que você sincronize seus troféus com a Playstation Network. Para isso, vá até a tela principal do seu Playstation 4 e selecione troféus. Você vai fazer a mesma coisa com os troféus. Vou mostrar aqui agora os saves, tá? Então nós temos lá, ó. God of War. Uncharted. Shadow of Mordor. E eu vou colocar aqui, ó. O que eu estou jogando. Só para exemplificar. Que é o Resident Evil 3. Ou você pode vir aqui, selecionar tudo e mandar. É o que você achar melhor. Lembrando que para você fazer dessa maneira aqui, você precisa da Playstation Plus, tá? Se você não tiver a Playstation Plus, você vai simplesmente pegar um pendrive ou um HD externo e fazer isso tudo manualmente. Aí você tem que usar os cabos. Você pode usar um cabo de rede e conectar diretamente um no outro. Mas são maneiras mais demoradas, né? Afinal de contas, o Wi-Fi veio para facilitar a nossa vida, não é verdade? Então vamos lá. Você pode selecionar tudo aqui. Eu não vou selecionar tudo porque eu, por enquanto, só quero passar o Resident Evil. Então você vem aqui no seguinte. Selecionar os jogos a serem transferidos. Eu não quero selecionar os jogos. Você vai para o seguinte. Iniciar a transferência. É bem rapidinho. A conexão é boa. Então você não vai demorar nada fazendo isso. O que é muito bom, né? Então, galera. Eu estou fazendo a série do Resident Evil 3 Remake. E eu falei, não vai dar para mim fazer no Playstation 5. Vou ter que começar. Eu cheguei a começar tudo de novo. A jogar. E depois, o tio Alex, o grande juninho que ele é, foi descobrir que dá para fazer isso aqui. Você tem que transferir. É óbvio, né, gente? O tio Alex é juninho. Você tem que transferir os dados do Playstation 4 para o Playstation 5. Não só os jogos. Eu tinha transferido só os jogos. Entenderam a pegadinha aí? E não esquece que tem que fazer as mesmas coisas com os troféus para você continuar com os troféus. Beleza? Está acabando a transferência aqui. 97%. 98%. Deixa eu ver se eu preciso cortar o vídeo. 99%. E vai, 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 vai. 100%. Deu? Não acho que vai precisar cortar, não. Vamos lá. 100%. Não desliga o Playstation 5, nem desconecte nenhum cabo. Após a transferência ser concluída, seu Playstation 5 será reiniciado automaticamente. E esse aqui vai demorar mais um tiquinho. Vou dar uma pausa aqui. Aí, pessoal. Ele já reiniciou meu sistema aqui. Vamos voltar aqui e ver como é que ficou, né? Eu baixei do Resident Evil, né? Vamos entrar no jogo para a gente ver se deu tudo certinho aqui. Vocês sabem que o Tchalex é Juninho, né? Estou fazendo a primeira vez, como sempre. Tudo que eu faço aqui no canal é a primeira vez. Eu faço na marra aqui. Aprenda é na hora, viu, galera? Vamos lá. Vamos ver aqui. Resident Evil 3. Iniciar jogo. Pera aí. Cadê? Carregar jogo. Está aqui, ó. Ó, ó. O Tchalex parou no último jogo dele. Ih, eu esqueci que tem. Mas agora é rapidão. Nós estamos no Playstation 5. Esse load aqui é mais rápido. Não é possível. Não faz o Tchalex ficar com cara de bobo aqui, não. Anda logo. 10%. Anda logo. 90%. Aí, ó. Foi. Pum. Rapidão. Tá? Aí, ó. Lembra aqui, ó. O Tchalex acabou de matar o Nemesis. Quer dizer, eu enfrentei ele a primeira vez. Mas está aí, ó. Saves do Playstation 4 e do Playstation 5 concluído. Ah, moleque. Deu certo, hein? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Desse tutorialzinho aí pra vocês que estão procurando essa informação. São leigos igual o Tchalex. Tchalex aqui traz a experiência do usuário pra vocês, viu, galera? Tchalex não é aqueles caras técnicos que sabem tudo de software, não. Tchalex é Juninho, é gamer. É igual a maioria das pessoas que não tem, assim, né, aquele conhecimento tecnológico. Então, a gente vai aprendendo junto aqui. Espero que eu tenha conseguido passar pra você como é que faz aí. Vocês não têm dificuldade. E se tiver, deixa nos comentários aí. Tchalex vai tentar ajudar vocês. Lembrando, Tchalex responde todo mundo. Não esquece disso, não. Você que ainda não é inscrito, já se inscreve aí e deixa seu like esmagador. Fortalece o canal do Tchalex. Aperta o sininho. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.